Bom dia, bom dia galera! Bom dia turma da elite, Betanê do Trecho, salve, salve aqui do Ariel Betanê, tudo bom com vocês? Como é que são? Tudo belezinha? Hoje estamos aqui, hoje, aqui no tratamento aqui, de um solo brita, vou mostrar pra vocês. Solo brita! Não sei se está dando pra ouvir, não sei se está dando pra entender. Vamos trocar uma ideia hoje aqui numa aula, bora? Bora? O que é que acontece? Há vários fatores que regem a terraplanagem, entende? Estão me ouvindo aí? Não sei se está dando pra me ouvir. Como o nosso trecho aqui é um pouco argiloso, eu tinha ali, estocado ali, um pouco ali de BGS, material graduado. O que é que acontece? A gente separou ali aquele material pra gente tracionar com esse solo aqui, ó. Solo argiloso. Vocês sabem que o motivo, às vezes, de você adicionar um cimento, um cal, ou até mesmo fazer o solo brita, ele tem a ver com suporte, né? Vamos aqui falar passo a passo, o cal, quando você se usa cal no solo, ele tem a finalidade de tirar a umidade, certo? Então, o cal ajuda a controlar a umidade. Quando você adiciona cimento, vou entrar aqui um pouco aqui do nosso, vocês estão vendo que a textura aqui do trecho, ela está ficando toda homogenizada, né? Quando você adiciona cimento, tem a ver com suporte e corrigir a plasticidade. O que é que acontece? Então, todos esses elementos, solo cal, solo cimento, ajuda a trazer mais suporte, trazer mais resistência e ter um controle maior na sua camada de pavimento. Se vocês olharem aqui, ó, o BGS, que é o graduado que tinha, que é existente, eu separei ele, ele está todo embaixo, separamos ele, fizemos um pinga argiloso em cima, e estou agora tracionando o meu BGS de baixo com a minha argila de cima. Então, assim, solo cimento, ele corrige a plasticidade e melhora o suporte. Solo cal, ele tira a umidade, às vezes a umidade alta, essas coisas, ele tira a umidade. E o solo brita, é onde eu quero chegar com vocês. Qual a finalidade do solo brita? Qual a finalidade do solo brita? Vocês já se depararam para perguntar isso? O porquê que se usa um solo brita? Eu vou deixar aqui o trator trabalhando e já eu respondo a vocês, tá bom? Bora lá! Ali é o Jondri, 6110D, aí corta, viu gente? Aí corta. O espaço é pequeno, não dá muito a fazer manobra, então é dessa forma mesmo. E lá vai o nosso trator homogenizando. Lembrando, pessoal, vamos dar um abraço aqui para o Marco Antônio estar ao vivo com a gente. Abraço, maninho! Lembrando, que em terra pra nage, a grade tem a ver com homogenização. Não é para fins de plantio que se usa. Em plantio se fala gradear, para soltar a terra. Aqui nós chamamos de homogenizar. Para quê? Para misturar o solo em uma questão úmida, em uma questão de textura. Beleza? Já eu respondo a vocês. Para que serve o solo brita? Já eu respondo. Vamos ver que o Draco está trabalhando? Aí é bom demais. Aí é bom demais. Então é dessa forma. Esse lado de cá, pessoal, eu ainda vou tombar ele ainda. Estou deixando pegar um sol. Porque esses dias para trás choveu bastante aqui na nossa região. Então, agora que deu um sol muito bom, então estamos aproveitando aqui para nós fazer meta, né? Mas atingir a produção e entregar o serviço para o patrão. Então, hoje que vem da condição aí tranquila, né? Você vê que o sol está limpo, o tempo está limpo, está firme, então a gente pode abrir trecho sossegado. Então, há dias atrás, muita chuva que deu, a gente não estava conseguindo concluir esse trecho. Então, vamos aproveitar aqui o embalo e estamos aqui arrochando. Então, essa parte de cá, como vocês estão vendo, está bem arrupeada. Visivelmente, você vê que essa parte entorrada, né? Que ainda tem que destorrar ainda, reflete de uma alta umidade. Que ainda precisa ser secada. Então, voltando aqui a nossa aula. Voltando a nossa aula. Todo o pequeno fino do BGS que eu lancei está embaixo. Fiz um pinga em cima com argila. Então, estou fazendo um solo brita. Solo cimento, reforço e zera. Zera a plasticidade do material. O solo cal dá reforço e tira o teor de umidade alta. E qual a finalidade? Qual a finalidade do solo brita? Bora responder? Minha gente, falando simples, para todo mundo entender. Solo brita tem a ver, simplesmente, com o resultado. O solo brita, ele não é químico. A brita em si, ela não tem teor químico, igual cimento, igual cal. Que interage diretamente na parte molecular do solo. Mas o solo brita, a parte em si graduada, com os finos alto e baixo. Ela tem a ver com a deflexão. Então, assim, a resposta mais cabível, mais viável que eu dou a vocês, do porquê, para que serve um solo brita? Simplesmente, controlar e corrigir a deflexão do material. Dificilmente, em um solo brita, onde a sua graduação está corretamente correta, Você vai ver problemas em testes de carga de deflexão. Se a umidade estiver boa, se a homogenização estiver ok, Se a quantidade ali, por estaca, do laboratório calculou, estiver dentro do seu coeficiente, Dificilmente, naquele pavimento, você vai ter problema com balanço, com deflexão. Então, a finalidade do solo brita é essa. Controlar e corrigir a deflexão do solo. Ajuda, melhora o suporte sim, né? Melhora o suporte sim, porque a argila, A argila, meus irmãos, ela tem muito fino. Praticamente, a sua grometria, ela é fina. Então, com a adição da brita, Ela é tracionada com outros finos, Com uns graúdos maiores, Melhora o suporte. E, corrigir um pouco, Corrigir um pouco da deflexão do material. Simplesmente, a teoria é essa. Bacana? Beleza? Espero que os nossos conteúdos sempre estejam ajudando, Dando orientação e luz para alguém. Também estamos aqui para aprender alguma coisa e ensinar também. E, para mim, é gratidão e honra poder abrir um pouco do que nós sabemos, Falar um pouco do que nós conhecemos, E levar conhecimento. Tá bom? Então, é isso aí. Qual a finalidade do solo brita? Solo cimento, solo cal, já falei para vocês. E do solo brita? Corrigir a deflexão. Melhorar a estabilidade. Num possível inspeção carga ou viga, A sua deflexão, Ela vai estar mais firme. Tá bom? Lógico, Que você tem que seguir a umidade boa, Você tem que seguir, O seu procedimento normal. Mas, um dos fatores que eu procurei, Em resposta, Eu cheguei a essa confusão. Tá bom? Deus abençoe, galera. Cada um de vocês. Um abraço a todos. Abraço aqui para o Gustavo Santiago. Tá aqui ao vivo. Abraço aqui para o Jonatas Rani, Parceiro nosso da OMP. Abraço aqui ao Mário Antônio. Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? Sexta-feira aqui chegando. O sol está limpo. Então, vamos produzir. Vamos trabalhar. Nós que trabalha com o que gosta, A gente praticamente não trabalha. A gente diverte. É uma alegria. Isso aqui é a satisfação. Tá bom? Beleza? Abraço a todos aí. Todos os nossos amigos da OMP, Que eu estou vendo aí. Amigos do grupo. E que Deus abençoe grandemente, A vida de vocês. Tá bom? Vou desligar aqui. Porque, ó. Está parado, né? Nossa moto de velhadora está parada. Então, vocês sabem, né? Não pode dar muita bandeira. Parou um pouquinho para gravar. Para dar uma atenção aqui para nossos irmãos. Falar um pouco de conhecimento do trecho. E dar um pouco desse simples conteúdo para vocês. E que possa ajudar a cada um. Bacana? Beleza? Um abraço aqui do Betanheiro. Até a próxima, gente. Falou!